Já vou falar com o brilhante doutor Fábio, antes vamos ver a reportagem da Giovanna de Boer. Na tela, Cláudio, por favor. Foi preso pela divisão anti-sequestro da Polícia Civil de São Paulo, mais um chefão da quadrilha do Tinder. A investigação reconheceu o homem como autor intelectual e líder da organização criminosa que atuava na região da Lapa e do Jaguaré, em São Paulo. A investigação da Tena começou logo depois de uma vítima ter sido arrebatada. O irmão percebeu o sumiço e também uma movimentação atípica nas contas bancárias. Acionou a polícia e então a vítima foi solta. Mas na época, nenhum criminoso tinha sido preso. Meses depois, os agentes da DAS foram cumprir mandado de prisão na cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Com o suspeito, foi apreendido um celular com perfis falsos de mulheres. O Brasil Urgente mostrou recentemente a prisão de outro chefão de uma quadrilha desse mesmo tipo de crime. Vai! Levanta, maluco! Polícia, polícia! Levanta, maluco! O criminoso aterrorizava vítimas na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, com a ajuda de comparsas. As quadrilhas apelam para o lado emocional das vítimas. Usam perfis falsos de supostas mulheres para combinar falsos encontros amorosos por meio de aplicativos de relacionamento. Outra quadrilha que atacava cerca de três vítimas por semana também foi desarticulada pelo DEIC. Bom, como é que se acaba com a cobra? Corta a cabeça. Olha só. Olha só.